Como presidente eleito, o senhor vai continuar defendendo a liberdade da imprensa e a liberdade do cidadão de escolher o que ele quiser ler, o que ele quiser ver e ouvir? Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila História de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Fã de São Paulo foi lá, nesse dia, 10 de janeiro, e fez a matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher, negra e pobre. Só que nesse dia, 10 de janeiro, segundo o boletim à iniciativa da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas, no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Então o senhor não quer que esse jornal acabe. O senhor está deixando isso claro agora. Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Não tem prestígio mais nenhum. Não tem prestígio mais nenhum.